Mais de duas mil pessoas morreram no terremoto de magnitude 6,3 que abalou a região de Herat, no oeste do Afeganistão, no sábado. A informação foi divulgada pelo governo talibã neste domingo. O terremoto, que abalou regiões localizadas a 30 quilômetros da cidade de Herat, foi seguido por oito tremores secundários. O número de mortos aumentou fortemente neste domingo, já que pouco antes as autoridades haviam dado um número de vítimas de mais de mil. Grupos procuravam sobreviventes com paz entre os escombros das caças. A Organização Mundial da Saúde alertou que o número de vítimas deverá aumentar à medida que as operações de busca e resgate continuam. O Afeganistão sofre terremotos com frequência, especialmente na cordilheira em Dukush, perto da junção entre as placas tectônicas da Eurásia e da Índia. A Organização Mundial da Saúde alertou que o número de vítimas 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 de vítimas.